Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Sejam bem-vindos aqui no canal. Então, hoje estamos aqui preparados, eu e meu secretário Matheus. Dá oi, filho! Não quer. Pra nós darmos, então, continuidade, agora que a gente tá na reta final, né, da aula do nosso cavalinho, tá bom? Na aula passada, nós aprendemos o rabo, só que eu não coloquei o enchimento, então, eu coloquei depois. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou com o enchimento, tá? Ó, e agora, pessoal, a gente já tá com ele praticamente pronto. Nessa aula, nós vamos aqui aprender as orelhas e a crina, tá? E já vamos fazer aqui pelo menos uma parte da roupa, né, da cela dele, do equipamento dele, já pra adiantar, pra mim terminar logo essa aula e poder dar continuidade nas outras aulas do canal, tá bom? Antes de nós iniciarmos essa aulinha, eu gostaria de pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, pessoal, é arroba canal Aline Cruz Oficial. Bem tranquilo pra vocês me seguirem lá, tá bom? É, tem bastante coisa legal que eu tô postando lá, sempre que eu for postar uma videoaula vai aparecer lá as novidades, tá bom? E também, pessoal, pra quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante, ajuda bastante o canal, o canal crescer e eu poder sempre estar aí trazendo muitos conteúdos legais pra vocês, tá bom? Então, vamos lá? Vocês vão cortar um pedaço de nylon, não precisa ser muito grande, tá, pessoal? Um pedaço médio. Então, pessoal, ó, aqui eu marquei pra vocês com a caneta onde nós vamos fazer as duas orelhas, tanto a orelha direita quanto a orelha esquerda, eu marquei aqui também, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Aqui, vocês podem ver que bem aqui na ponta, temos esses dois módulos de quatro, tá? Então, é a primeira carreira, dois módulos de quatro. Logo abaixo, nós temos uma carreira com quatro módulos de quatro. Então, vocês vão pegar uma caneta preta, uma canetinha, um lápis e vão marcar essas mesmas bolinhas que eu marquei aqui pra vocês, ó, lembrando que eu tô com a minha cabeça assim, tá bom? Aqui, pessoal, ó, nós vamos trabalhar nessa e nessa. Essa aqui da frente que eu pintei, a princípio a gente não vai trabalhar agora, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer a minha orelha branca e ali a parte de dentro da orelhinha, que a gente costuma dar um detalhe, eu vou colocar um rosa, um rosa bem bonito, que é já pra chamar a atenção pra esse cavalinho, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar o fio, pessoal, primeiramente nessa aqui, ó, deixa eu passar daqui pra cá. Vou ter que pegar uma agulha aqui pra me auxiliar. E eu tenho agulhas? Ai, só Jesus sabe aonde, né? Porque eu escondo. Peraí, pessoal. Então, pessoal, ó, passei o meu fio por aquela bolinha ali que eu mostrei pra vocês, tá? Agora, eu vou juntar as pontinhas e vou pegar ele assim, ó, nessa posição aqui, tá? Aqui no fio da minha mão esquerda, eu vou colocar três bolinhas brancas e vou transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá bom? Agora, pessoal, o fio da minha mão direita, eu vou pular essa bolinha branca aqui onde não tá marcada e vou passar o fio nessa outra bolinha branca ali onde tá marcada, tá? No fio da esquerda, eu vou colocar duas bolinhas brancas e vou transpassar a última, formando um módulozinho de quatro, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer aqui? O fio da minha mão esquerda, o fio da minha mão direita não vai andar por nenhuma, tá? Mas, no fio da esquerda, eu vou colocar duas bolinhas rosas no fio e vou transpassar a última, formando o módulo de três, tá bom? Agora, pessoal, o fio da minha mão direita, eu vou aqui, ó, andar essa bolinha branca desse módulo de quatro, que foi a primeira bolinha aqui que a gente colocou pra começar. Fio da minha mão esquerda, eu vou colocar uma rosa e vou transpassar puxando bem, tá? Sempre puxando muito bem, tá bom? Agora, pessoal, no fio da minha mão esquerda, eu vou colocar duas bolinhas rosas, uma branca e vou transpassar a branca formando um módulo de quatro, ok? Fio da minha mão direita, eu vou andar uma bolinha branca, esquerda, eu vou colocar duas brancas no fio, e vou transpassar a uma, a última, formando o módulo de quatro. Fio da direita, eu vou andar uma bolinha branca aqui seguinte, tá? É, o fio da minha mão esquerda, eu vou colocar duas bolinhas brancas, e vou transpassar a última, formando o módulo de quatro. E agora, pra encerrar aqui o fio da minha mão direita, eu vou andar duas bolinhas cor de rosa, tá? Esquerda, eu vou botar uma rosa, e vou transpassar essa rosa, formando o módulo de quatro, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver perfeito, mas eu acredito que sim, né, pessoal? Isso. Agora, o que que nós vamos fazer? O fio da minha mão direita aqui, pessoal, nós vamos andar, ó, uma bolinha rosa, duas bolinhas brancas, e mais... Tá, pessoal? E aí, também, nós vamos andar, como eu tava falando, mais duas rosas. Então, o que que acontece? Os nossos fios, eles vão... Como eu tava falando, então, pessoal, eu acredito que parou de gravar o vídeo. É... Aqui, vocês podem ver que tinha sobrado um módulo de quatro aqui em cima, tá? Então, o que que aconteceu? Aqui, a gente fechou esse módulo de quatro, e os nossos fios, eles ficaram os dois transpassados aqui, é, nessas duas bolinhas rosas, tá? Então, e agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar duas brancas no fio, e vamos transpassar a última, tá? Ó, vai ficar assim, tá, pessoal? Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui no fio da direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma bolinha branca, tá? Vou andar uma bolinha branca aqui, tá? Vou colocar uma bolinha branca, vou andar uma bolinha branca aqui, pra ir fechando assim, tá? E agora, com esse fio, pessoal, eu vou andar essa bolinha branca bem aqui na frente, onde nós não andamos antes, mas que eu marquei pra vocês, tá? Que é essa aqui, tá? A hora que a gente for fazer o outro lado. Pro outro lado, o que que eu faço? Pego meu fio, ponho uma bolinha branca, e passo o fio por uma branca, tá? Pra fazer a pontinha da orelha. Boto uma branca no meu fio. Passo o fio por uma branca. Põe uma branca no meu fio, passo o fio por uma branca. E agora, o que que eu posso fazer aqui, pessoal? Ó, eu posso passar o fio aqui... Naquela branca ali da frente, e puxar bem, tá? Aí, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso andar com os fios aqui atrás, e fazer um nó, tá? Então, ó, o que eu vou fazer. Eu vou andar com o fio. Cada lado do fio por essas aqui atrás. E com o lado do fio por essa aqui, onde a gente não tá marcada nem nada. Mas só... Pra gente poder finalizar. Eu tô sem agulha, eu não achei a minha agulha. Tá, mas enfim, pessoal. Ó, o meu fio, ele vai ficar aqui... Não posso botar ali a coisa que riscou o fio. Meu fio vai ficar aqui... Tá? E aí, o que que vai acontecer? Vocês vão poder, pessoal, amarrar bem. Que eu quero mostrar pra vocês como vai ficar. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar agora. Isso. Agora sim. Ó, os fios vão ficar aqui. Agora, vocês vão dar dois nozinhos. Tá? Dois nozinhos. E vão... Esconder aí o fio aqui dentro. E cortar o excesso. E ó, tá pronta a orelha do nosso cavalinho. Agora, a gente vai fazer a outra. Vamos lá? Então, pessoal. Agora, nós vamos fazer aqui a outra. Tá? A outra orelhinha. E nós vamos começar trabalhando nessa bolinha marcada aqui. Tá? Ó. Vou passar o meu fio aqui. Tá bom? No fio da minha mão esquerda, eu vou colocar três bolinhas brancas no fio. E vou transpassar a última, formando o módulo de quatro. Tá bom? Agora, o que que eu faço? Eu vou pular essa bolinha branca aqui, que tá sem marcação. E vou passar o fio aqui nessa próxima. Que tá marcada, tá bom? No fio da minha mão esquerda, eu vou colocar duas brancas. E vou transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá bom? Então, agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? No fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar, ó, duas bolinhas cor de rosa. E vamos transpassar a última, tá? Lembrando que o fio não anda por nenhuma. Vai ficar esse módulo de três. Agora, fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca aqui, que é a primeira bolinha que a gente usou pra começar o trabalho, tá? Vamos andar essa branca e vamos colocar uma rosa, formando o módulo de três, tá bom? Agora, pessoal, o fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas cor de rosa e uma branca no fio. Transpassar a branca, formando o módulo de quatro. Fio da direita, eu vou andar uma branca. Esquerda, eu vou colocar duas bolinhas brancas. E vou transpassar a última, formando o módulo de quatro. O fio da minha mão direita, eu vou andar uma bolinha branca. Esquerda, vou colocar duas brancas no fio e transpassar a última, formando o módulo de quatro. E agora, o fio da direita, pessoal, nós vamos andar duas bolinhas rosas seguintes. Ó, duas rosas seguintes. À esquerda, eu vou colocar uma rosa e vamos transpassar essa rosa formando o módulo de quatro. E agora, a gente vai fazer aquele processo aqui, ó. O fio da minha direita vai andar uma rosa, duas brancas e duas rosas. Automaticamente, os fios vão ficar presos, né? Vão ficar transpassados nessas duas rosas. Agora, o fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar duas brancas. E vamos transpassar a última, ficando assim, o módulo de quatro, tá? E agora, a gente vai fazer aquele processo, né, pessoal? Aqui no fio da direita, ó. Eu coloco uma branca. E desço uma branca ali. Coloco uma branca. E passo uma branca aqui, tá? E agora, eu passo meu fio ali naquela bolinha onde a gente não trabalhou. Mesma coisa do outro lado. Passo meu fio e deixo ali, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, pessoal. Por quê? Ó, coloco uma branca, anda uma branca. Olha só, assim. Coloco uma branca. Coloca uma branca. Anda uma branca. Coloca uma branca. Anda. Uma branca. Passa com esse fio ali naquela bolinha onde já tá o nosso outro fio, tá? E agora, vocês sabem o que fazer, ó. Sempre puxando muito bem isso aqui. Pra ficar um trabalho firme. Pra ficar um trabalho bem bonito, tá? Não me façam frouxo, pessoal. Não fica muito legal. Tá? E agora, eu passo aqui pra trás. E posso estar aí fazendo o meu arremate, tá? Que nem eu fiz lá do outro lado. Então, eu vou terminar meu arremate aqui. E olha só, gente. Quem quer deixar ele assim, já pode. Tem gente que quer deixar ele sem nada, pode, tá? Tá pronto. Mas eu já vou começar a colocar aqui a crina. Não tem que colocar a crina ainda. Começar a colocar aqui a roupa pra gente poder finalizar essa aula maravilhosa. E eu poder mostrar pra vocês o nosso especial 50 mil inscritos. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou terminar aqui e volto pra vocês verem, ok? Então, pessoal. Ó. Eu já finalizei a minha orelha aqui, tá? Agora, nós vamos fazer a crina. Pra crina, nós vamos precisar aí de dois tamanhos de bolinha, tá? Nós vamos precisar aqui da número 4, marrom normal, da cor que vocês fizeram de vocês. E da mesma cor número 6. Porém, pessoal. Eu não tenho a número 6 na mesma tonalidade. Eu só tenho assim. Essa aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Que é um pacote que eu ganhei de presente, tá? Que eu abri ele agora pra eu tirar um pouquinho só. Que ele é... Não é um marrom. Eu comprei como marrom, mas não é marrom, né? Aquele negócio que engana pelo computador. É um café com leite. Porque vocês podem ver que ele é clarinho, gente. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Ele é clarinho, tá? Ele não é aquele marrom escuro. Então, eu vou usar esse aqui igual, que é o que eu tenho no momento, né? Pra dar um contraste e aí vocês verem o que vocês conseguem usar. Se fosse preto, a crina, eu teria a número 6 e a número 4. Porque como a gente... Eu não trabalho tanto com a número 6. Se bem que eu faço muita bolsinha e coisinha. Mas são pouquinhas, né? Então, eu não tenho todas as cores. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ok? Pessoal, então, qual foi a marcação que eu fiz? Ó, eu marquei... Onde a gente vai fazer aqui a nossa... Nossa... Nosso cabelinho dele, né? Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Eu marquei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Até aqui onde termina a cabeça. Ó, vou deixar vocês pegarem assim, o de vocês. De aqui, pessoal, vai ter a carreira do olho. Ó, vai ter esse módulo de cinco aqui, que é o olho, desse lado, tá? Aí, vai ter, ó, uma, duas, três. Três carreiras de branco. Aqui na terceira é onde a gente dá esse meio pontinho. Deu meio pontinho, deu esse pontinho aqui nessa bolinha? É só descer, porque é bem no meio da cabeça, tá? Então, a gente começa trabalhando com essa bolinha aqui, tá certo? Se, por alguma eventualidade, vocês não tiverem as duas, dois tamanhos, usa o que vocês têm, tá? Não se frustrem, pessoal. Ah, mas eu não tenho, vou abandonar. Não! Usa só quatro. Tem só seis? Usa só seis. Aqui na, aqui na, na, no cabelo dele pode, tá? Então, o que a gente vai fazer? Na crima. Fio da minha mão esquerda, eu vou colocar três bran... Três marrom número quatro. E vou transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá bom? Agora, fio da direita, eu vou andar aqui, essa segunda bolinha que eu marquei, certo? Fio da minha mão esquerda, pessoal. Ó, ó como que a gente vai fazer. Nós vamos colocar uma número seis, uma número quatro, e transpassar a número quatro. Ah, vai ficar bonito, ó. Formando o módulo de quatro. Não precisa ficar gigante, tá? Vamos fazer um cabelo ralinho mesmo. Só pra não deixar ele careca, tá bom. Ó, vamos colocar... Aqui. Ó, andei a próxima. Coloco uma número seis e uma número quatro. Transpasso a quatro. Aqui sim. Matheus Antônio, ó, o que é isso? Meu secretário enlouqueceu. Surtou e tá pedindo demissão aqui. O salário é injusto. Ó, pessoal, andei mais uma branca. Vou colocar... Uma marrom clara, uma escura. Transpassar a escura. Vou andar aqui. Uma... Tá caindo meu tripé. Uma clara, uma escura. Transpassa a clara. E assim, vocês vão repetir, pessoal, mais uma, duas, três, quatro vezes. Aqui, quando chegar no final, a gente amarra, tá? É só colocar a número seis e a número quatro e amarrar. Eu vou fazer aqui e eu mostro pra vocês verem como que fica, tá bom? Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos aqui, o que que eu fiz, ó. Eu só fiz aqui, ela não fica retinha, ela fica assim mesmo. O cabelo dele é curvadinho, né? Ó, como é que fica? Assim. Aí, aqui, eu só coloquei ali a bolinha marrom número quatro e a número seis e resolvi amarrar e vou esconder o nó na número seis. Tá? O que que houve com o Billy, filho? O que que houve, meu amor? Ó, a mãe tá gravando. Tá? Ah, não! Então, tá. Ó, pessoal, é uma luta. Consegui, é... Consegui terminar aqui. Tá? Ó. Ficou assim, como eu falei pra vocês. E agora, a gente vai fazer a parte aqui da frente, que é a parte do... Que é bem fácil de fazer, que é a parte do... Ai, a parte... Ai, Senhor Deus! Que é, pessoal, a parte do... Ai, eu não sei falar o nome, eu esqueci como é que fala, mas... Alguém me ajuda aí. É... Dos preparativos da roupa, tá? Eu vou falar roupa porque eu esqueci. Tá? Pessoal, eu vou fazer uma mistura de cor, como eu gosto de fazer, tá? Vou fazer essa parte azul. Tá? Que eu amo azul, vocês sabem que não é novidade. E eu vou pegar um pedaço de fio aqui, tá? E o que que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui só pra mim ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou pegar... Vocês tão vendo que aqui nós temos as duas marininhas dele, né? As duas narinas. Eu vou pegar o meu fio e vou passar o fio por essa preta desse lado. Tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma bolinha azul no fio e vou transpassar essa bolinha azul. Ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer assim, ó. Fio da esquerda, eu vou colocar uma. Fio da direita, eu vou colocar duas. E vou transpassar a última, formando o módulo de quatro, assim. Tá? Ó. Módulo de quatro. Vamos mais uma vez? Esquerda, coloco uma azul. Fio da direita, eu coloco duas. E transpasso a última, formando o módulo de quatro, tá? Agora, eu vou falar aqui pra vocês quantas vezes a gente vai repetir. Nós vamos repetir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes, pessoal. Então, com esses dois que a gente tem, vai dar o total de sete módulos de quatro. Eu vou repetir os cinco aqui e volto pra mostrar pra vocês qual é o próximo passo, tá bom? Então, pessoal, depois que vocês fizerem esse processo, o que que a gente vai fazer? Além de ter que puxar bastante isso aqui, deixar bem durinho, Vocês vão trazer aqui, ó, por baixo da boca, tá? E vão ver que aqui a gente tem essa outra narina. Nós vamos fazer o quê? Vamos. Deixa eu ver se não vai ficar muito pequeno, pessoal. Vamos ver aqui. Deixa eu transpassar pra mim ver. Ah, ó. Tá perfeito assim. Ó. E vou transpassar o fio nessa narina preta, tá? E agora, o que que eu faço pra fazer a parte de cima? Eu vou transpassar o fio na bolinha azul. Tá? Ó. Vou transpassar o fio aqui na bolinha azul. E agora, a gente vai fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, tá, pessoal? É um pouquinho mais. Então, aqui nós vamos fazer nove módulos de quatro da cor azul, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal. Ó. Feito as nove vezes, vai ficar assim, ó. Achei que ficou perfeito demais. Ah, detalhe. Detalhes. E mais detalhes, pessoal. O que que acontece aqui? Esse último módulo de nove, a gente vai ter que desmanchar. Só tirar a última bolinha. Por quê? Porque a gente tem que passar esse fio aqui nessa bolinha azul, ó. Nessa primeira bolinha azul que a gente colocou aqui pra trabalhar, tá? Ó. A gente vai transpassar, daí agora sim, sentou. Dá uma ritadinha com a mão, pra ver se não ficou nada torto, nada fora do lugar. E deu. Ó. Ó, pessoal. Como é que ficou, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, essa bolinha, esses fios, e a gente vai puxar ele aqui pro lado. E agora, a gente vai fazer o restante que falta, que é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse grandão, que é essa parte aqui, tá? Então, eu vou contar aqui quantas bolinhas tem e vou falar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, nós vamos juntar as pontas do fio e com as pontas juntas, nós vamos colocar o total de 27 bolinhas azuis, tá? Eu vou colocar aqui as 27 também e volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei aqui, eu diminuí, eu tirei duas bolinhas, então, eu coloquei 25, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse processo aqui, ó. Vem aqui, passa por cima da crina, tá? E é onde que a gente vai passar esse fio. Um lado do fio, a gente vai passar onde? Nessa bolinha aqui, azul, onde essa bolinha azul está transpassada com a preta. Que foi naquela primeira etapa que a gente fez aqui, sabe? Que daí eu passei na preta e a gente continuou. Então, é ali, ó. A gente passa, bota aqui onde você quer que fique. A gente passa e a gente amarra. A gente passa só um fio, detalhe, só um fio como eu tô explicando pra vocês. Depois de amarrar, ver se tá tudo ok. Ficou muito grande? Tira uma bolinha, tira duas. Ficou muito pequeno? Coloca uma, coloca duas, tá? Essas bolinhas minhas, elas são leitosas, então, elas tendem a ser maiores, certo? E hoje, então, eu tô encerrando por aqui essa aulinha. Nós estamos, pessoal, na reta final. Nem vai... É uma aula... Foi uma aula grandiosa, assim. Primeira coisa grandiosa que eu ensino aqui no canal pra vocês. E tá sendo uma delícia, confesso. Tá sendo, assim, é... Me orgulho de mim mesma. Por tá trazendo esse conteúdo totalmente gratuito aqui pra vocês. Que vocês, meus seguidores, merecem o melhor. Sempre que eu puder tá trazendo coisas maravilhosas, eu vou estar aí empenhando esse meu trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Ó, pessoal, cortei o meu fio, porque já tá num tamanho ideal. Já tá muito legal, já dá pra alguém montar e segurar aqui nele, tá bom? Então, agora, o próximo passo que a gente vai fazer na próxima, nas próximas aulas, é fazer aqui a parte da roupinha, que é super fácil também. Bem gostosa de fazer, pra poder tá encerrando isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, um beijo no coração de vocês. E até a nossa próxima aulinha. Tá certo? Tchau, tchau!